E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com a Mayara novamente, mais uma vez. Então hoje a gente vai fazer um desafio do BuzzFeed, que a gente tava querendo fazer faz tempo. E eu chamei a Mayara justamente porque duas pessoas é mais... Duas cabeças, pensa melhor que uma. Exatamente. A gente vai fazer aquele desafio que se chama... Existem mais de 800 personagens da Disney, mas pouca gente consegue lembrar de mais de 50. Então juntas a gente vai tentar lembrar de 50 personagens da Disney. 25, 25. Ah, tá ótimo. 25 é o número bom. Vamos ver se a gente consegue lembrar de mais de 50 personagens da Disney. Oh meu Deus. Ou quantos a gente consegue lembrar, né? É, vai que passa de 50. É. Chegou a de 100. É. Mas se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo que quiser fazer esse desafio aqui junto com a gente. O link vai estar aqui na descrição pra vocês. E se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E as redes sociais da Mayara também estarem aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Tá, primeiro a gente tem que decidir quem que vai escrever. Miga, eu acho que você tem que ditar porque ela já toca piano. Então ela já tem uma agilidade maior que eu não tenho. Então eu vou escrever. O computador tá aqui na frente, como vocês podem ver. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. E já dá algumas dicas na tela ali, né? Ah é, na tela já dá umas dicas. Então tem Pocahontas, Tiana... O que é o seu nome dele? O Russell. O Russell, o Hércules. Então lá, quantos personagens da Disney você consegue digitar? Você tem sete minutos. Então eu tenho sete minutos a partir do momento que eu comecei a escrever o primeiro nome e já tá contando sete minutos. Sete minutos, Mayara. Tá bom. Foco na missão. Foco na missão, tá? Vai. Sininho. Peter Pan. Peter Pan. Puta, Peter. Que moção? Fala. Peter. Não, olha, ganha no nome. Não, Peter Pan. É, Wendy. Wendy. É, Mickey. Mickey. Pateta. Puta. Peraí. Pateta. Pateta. Minnie. Pluto. Donald. É... Margarida. Margarida. É... Elsa. Anna. Anna. Olaf. Tá, peraí. Sven. Não sei se você quer fazer o mesmo. Lumiere. Bela. Fera. Jasmine. 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 Aladdin. Gênio. É o Iago. Abu. Iago. Jafar. Hades. Hércules. Hércules. Zeus. Zeus. Megara. Pegasus. Pegasus. Vai mudando aí de negócio. Capitão Gancho. Capitão Gancho. Gancho. Ai, puta. Gancho. Gancho. Tá... Não, é Capitão Hulk, acho. A Linga Hulk. Tem esse... Essa mancada é ruim, porque ele só tem... Ele pega uma... Esqueci o nome. Ariel. Ariel. Sebastião. Sebastião. Linguado Linguado Eric Eric Remy Linguim Que a gente falou hoje Ai, vai mais Pocahontas Tem a John Smith Tem também Branca de Neve Vamos dizer que é nois Banca de Neve não A Rainha Má Dunga É Malévola Malévola, até tabula né É Aurora Aurora É Felipe, acho que é Pilipe É signo com PH Ai, Felipe Não Vai Gente, não faço Tem 4 minutos Não, peraí, peraí A gente vai lembrar de muitos Tarzan, Tarzan, Jane Tarzan, Jane Tanto Tanto É o Não, que ele fica lá Sei lá, amiga Troca de filme É É Tem no O Bézio da Rua Baker Bézio Olha, a gente lembrou de um muito bom É Tem o Arthur Robin Hood Robin Hood Arthur Merlin Archimedes Archimedes Ai meu Deus Archimedes Oi Ai meu Deus Ai meu Deus Calma, princesas Princesas da Disney Cinderela Cinderela Tem a Rapunzel Tem o Moana Moana Flynn Rider A Moana Tem o Detona Ralph Detona Ralph Ralph Vanellope Foi Aquela cena Quem que mais aparece Gente Aquela cena da Vanellope Tá Será que varia em Star Wars? Não, não sei Tiana Tiana Navi Navi Navi, não é? Acho que é N-A-V-E-E-N N-A-V-E-E-N Navi Arrasou menina Próximo 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 É É Tavacatuça Ai A Melo Já foi Muito estranho Deixa esse filme Dois minutos Tritão Tritão Tem A Ursula Ursula Vilões 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 É o É o É o Scar Mufasa É Simba Nala Tem Timão Timão Tem Pumba 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 Tá certo É O Russell O Corpunda De Notre Dame Não é o nome dele Não é esse Mas não Eu sei Mas é do filme Quasimodo Esmeralda Esmeralda Frolo Que é fácil É Ai meu Deus Um minuto Fauna, Flora, Primavera Que são as faladas Flora Ai Primavera Nemo Nemo Adore Dore Marlin É Oi Eu sou o Bruce É Vai É Tem Bruce Gente é muito Tem isso aqui É óbvio que a gente vai aceitar mais de um participante É E é mais Não acho que é mais Mais de cem Vai É Ai meu Deus do céu Os incríveis Ai Violeta Senhor incrível Como é que é o nome dele Beto Beto Violeta Flash Flecha Ai gente Ele gosta Flecha Zé Como que é o nome da mulher dele mesmo Zé Edna Edna Ai esqueci Como que é o nome da mulher Elasca Gente Fugiu Elasca Helena 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 Pira Acho que é só com E Helena Foi O Pongo 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 Perdita 14 segundos O Woody O Andy O Andy Andy Buzz Andy Foi Foi Buzz Quando eu era amada Jessie Jessie Não 88 De 913 personagens É muito pouco Mas é que se você for ver Tem muito personagem Que tipo A gente é meio esquecido Da Disney E outra Não foi Zezé Eles boicotam Eles boicotam É Vocês querem que a gente coloque o que José Não É É gente Tem que colocar o nome Tem que colocar o nome certo Tá 88 Será que a gente consegue fazer 100 Eu acho que a gente consegue Não Porque agora é meio tenso Porque tipo A gente já escreveu um monte Olha A gente já colocou 88 Gente Que de 88 pra 100 Minha filha Não é É 12 Não Tipo Acabou os personagens principais Troca o filme Pra gente não ficar tipo Assistindo no erro Entendeu Eu quero ver A gente fazendo de Harry Potter Porque gente Se vocês não sabem A gente vai fazer também Um desafio desse daqui De Harry Potter É o mesmo teste aqui Do BuzzFeed Só que vai ser em outro vídeo Então se vocês quiserem ver Já se inscreve no canal Pra não perder esse vídeo Que eu vou fazer com a Mayara Com certeza vai ser mais desesperador Vai Peter Pan Peter Pan Simon Wendy Wendy João João John Smith Pocahontas Miguel Cusco Cusco Isma Cronk Pacha Pacha Duquesa Duquesa Marie 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 Niki Teta Donald Minnie Margarida Margarida Pluto Pongo Perdita Cruella Lady Ben Lady Lady Vagabundo Russell Russell Fredericks Sem a desdureza Fredericks É Narceja Não é o Kevin É Kevin 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 Ai vai Mayara Pela Fera Lumiere Lumiere Dory Marlin Bruce Bruce Calma aí Calma aí Wood Andy Buzz Jessie Bala no Alvo Por que não foi Jessie? Sei lá É Bala no... Rex Rex Cabezinha Batata Muda de filme Gente Me ajuda Ariel Robin Hood Ariel Eric Cretão Eric Sebastião Linguado Não foi minha Linguado Ursula Úrsula Úrsula Juca Pedro Jafar Aladim Jasmine Juca Não foi Jasmine Esmeralda Iago 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 Gênio Gênio Tapete Tapete Os anões Atinga Atinga Feliz Mestre Zangado Dengoso Soneca Yes Branca de Neve Rainha Príncipe Encantado Rainha Não foi É Rainha Má Rainha Má Malévola Malévola Aurora Aurora Fauna Fauna Flora Flora Primavera Hades Hércules Megara Megara Zeus Hermes Não sei Tem o Phil Phil Pegasus Pegasus Tem o Buck Buck De dois minutos Sven Anna Elsa Olaf Hans Moana Maui Maui Mau Mau Não Rei Rei Mau Mau Não tem Peraí 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 Pega os clássicos Dumbambi Tambor A flor 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 A flor Acho que já foi Cinderela Cinderela Princesa Tatá 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 Não foi A Drizela Drizela Anastácia Anastácia Ai eu gosto dela Melida 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 Virgulidade Tem Tiana Eleonor 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 Tiana 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 Navin Navin Tem o Ray 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 Acho que é Ray Como chama o nome das sombras? Tem Mama Odi Ah Juju Beto Edna 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 Tá bom Zezé Zezé Pera Flecha Violeta Flecha Detona Detona Ralph Vanellope É Irmão Urso É Kenai Irmão Siga Kenai Kenai Koda Koda Não foi É Princesas da Disney Princesas da Disney Muxu Muxu Ai meu Deus Falta 20 segundos Ai meu Deus Peraí 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 Calma Calma O dos Atlantis Qual que é o nome dele? Milo Kida Pinóquio Basil Pinóquio Stitch O Stitch De novo 117 Miga Você marcou 117 de 913 Tá bom Parece Parece Pouco Mas é muito Parece Pouco É muito Não Sério A gente 117 foi ótimo Foi perfeito Mas a gente esqueceu demais Por exemplo eu coloquei Buzz E não foi Buzz Entendeu? Tipo ó A Bianca do Bernardo A Bianca a gente esqueceu E o Bernardo também a gente esqueceu Vamos continuar jogando aqui Bora o vídeo Que é muito legal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Comenta aqui também quantos você conseguiu Que a gente quer muito saber Se vocês conseguiram mais do que 117 Teve algum Márcia que a gente esqueceu Você ficou tipo É Provavelmente O Stitch de novo a gente esqueceu É E o Rei Leão também Vários do Rei Leão Outra a gente colocou Mas essa não colocou Enfim Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau